Hoje eu vou trazer pra vocês a ordem cronológica dos Cavaleiros do Zodíaco, tá galera? Vai ter a pontuação aqui nesse site que eu vou estar analisando, vai ter a ordem cronológica, vai ter minha opinião. Caso você goste ou não goste, aí o problema é seu, mas eu vou te dar minha opinião sobre esses filmes, séries, animes, tudo do Cavaleiros do Zodíaco. Espero que você desabafa também nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal. E se você quiser assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu vou deixar o QR Code e o link na descrição do Prime Video que tá dando 30 dias de teste gratuito. Dá pra você assistir várias séries aqui, são várias, né galera? Mas tem as principais, que é até Lost Canvas, que eu acho melhor, beleza? A saga clássica também, alguns filmes, aqueles filmes também aí que foram meio estranhos, tem aí pra você assistir, tá? Link na descrição do QR Code, 30 dias grátis no Amazon Prime Video. Caso você queira continuar, depois eu acho que é R$14,90, é baratinho também, tá beleza? Galera, primeira coisa, vou começar com vocês aqui explicando uma coisa. Cavaleiros do Zodíaco, o antigo clássico, ele começa aqui ó, tá vendo aqui ó, a saga aqui, a do Santuário, tá aqui galera, ele começa aqui, a Guerra Galáctica começa aqui. Pô Ricardo, mas tem Lost Canvas que é antes? Sim, não interfere você assistir Lost Canvas depois. Por quê galera? Eu acho que até legal, porque você vai trazer uma nostalgia vendo os dois depois, essas duas temporadas. Eu começaria pelo antigo, ainda mais pela qualidade pra ela ir evoluindo, porque se você começar a assistir Lost Canvas com a qualidade boa e depois for pro clássico, você vai estranhar um pouco, beleza? Mas cronologicamente você tem que começar no Lost Canvas, beleza? Bacana? Fica a seu critério, não atrapalha. Bacana? Ah, mas é antes. Sim, mas os caras montou do jeito que você pode assistir depois. Bacana? Eu prefiro assistir Lost Canvas por último. Acabou tudo isso aqui, acesse Lost Canvas, na minha opinião, a experiência vai ser melhor. Sabendo disso, você vai assistir Lost Canvas, primeira temporada, beleza? Galera, melhor Cavaleiro do Zodíaco de todos, segundo minha opinião, tá? Melhor, tanto que a nota de, aqui eu acho que é de 1 até 5, ele tá quase 5 galera, foi muito top, bacana. Segunda temporada, mesma coisa, muito top mesmo galera, muito bom. Você vai ver mais os Cavaleiros de Ouro, é fantástico. Na verdade o grande foco são os Cavaleiros de Ouro. Terceira temporada, não tem galera, infelizmente não foi criado, é a terceira e último arco, você vai ter que ir pro mangá caso você queira. Bacana? Eu optei por ir, sabe? Tem várias fanartes, tem até colorido, tem algumas coisas legais. Eu fui pro mangá porque o arco final não ia continuar, então pra fechar eu fui. Eu sabia que eles não vão fazer a terceira temporada porque não deu lucro. Na época teve alguns problemas com estúdio e tal, então você vai ir pro mangá se você quiser. Ou você vai ficar no vácuo, beleza? Depois você vai pra esse aqui ó, que é o primeiro Cavaleiro Zodíaco. Os Cavaleiros Zodíaco, a saga do santuário. Beleza? Também um dos melhores cavaleiros. A qualidade é horrível porque é antigo, datado, aquela coisa do tipo. Muita gente fã, nostálgica aí vai falar que a imagem é boa, não é, é ruim. Mas pela época é boa, entendeu? Quem assistiu naquela época foi legal. Mas hoje, com a qualidade boa, ficou muito datado. Deveria fazer um remake fiel. Bacana? Não fizeram até hoje. Mas é muito top a história, galera. A história em si é muito bacana. Depois você vai pra saga de Asgard, galera. Beleza? A saga de Asgard também é legal. É mais baseada em gelo. É histórias nórdicas do Thor, coisa do tipo. Bacana? Desculpa aí. Próximo que a gente vai ver aqui vai ser os Cavaleiros Odíaco e Poseidon. Galera, aqui o trem começa a ficar doido, galera. A saga de Poseidon aqui, galera, é muito top. Ela é parecida com os Cavaleiros de Ouro, que eles lutam. Acho muito legal, beleza? Saga de Poseidon. Depois disso, você vai os Cavaleiros Odíaco e o Santo Guerreiro. Bacana. Um filmezinho aí. Tá vendo a nota aqui? Não é tão bom a qualidade que já começou a ficar repetitivo, tal, aquela coisa. Mas dá pra assistir. Não é ruim, não, galera. Depois, você vai Cavaleiros Odíaco. A Grande Batalha dos Deuses. Tá aqui também, galera. Quem quiser assistir. Bacana. Na verdade, aqui tem armado... Eu acho que é de Odin, se não me engano. Esse aqui. Não tô lembrando, não. Foi muitos anos que eu não assisto, tá? Mas é muito top. Bacana. Acho que eu até confundi com a Asgard. Essa aqui, que é do Odin. Acho muito top. Aqui, galera. Os Cavaleiros de Odin com a Lenda dos Defensores. Acho que adianta a Atena. Deixa eu ver aqui. A Lenda dos Defensores de Atena. É isso mesmo. Você pode estar assistindo aqui. Legal também. Eu acho que esse aqui é muito legalzinho, tá? Próximo que a gente vai ver vai ser esse aqui. Os Cavaleiros de Odin com a Guerra do Armageddon. Galera, é muito filme, galera. Eu não vou ser sincero. Tem muitos anos que eu não assisto, tá? Até que eu reassisti o clássico. Reassisti também The Lost Canvas. Mas os filmes em si eu não assisto. Tem muito tempo que eu não assisto, tá? Então, se faltar alguma informação aí, vocês me perdoem. Mas tá aí a ordem cronológica pra você assistir. Cavaleiros de Odin com 4. Bacana. Logo após isso, você vai assistir sem te achou. Galera, isso aqui é tipo um Cavaleiros de Odin com a Guerra do Armageddon. Meio feminino, tá? Eles queriam pegar um público feminino. Não é ruim. Não é bom, na minha opinião. Ah, é machismo? Não, sei lá. Não gostei tanto. O que eu achei mais legal, o Miro, né? O Cavaleiros de Escorpião aqui, ele aparece bastante, tudo. Mas assim, olha aqui a nota. 2.8. Tá ligado? Dá pra assistir? Dá. É muito ruim? Não. Os outros exageram, mas é que negócio que caga nem cheira, tá? Depois, os Cavaleiros de Odin com 0. Você vai clicar aqui, vai assistir também. Legal, tá? Beleza? Vou deixar tudo aqui pra vocês no Prime Video, pra vocês que estão assistindo. Tá? O link tá na descrição ou no QR Code. Vai ter a maioria desses, não todos. Vai ter os Cavaleiros de Odin com a Saga de Hades. Aqui, galera, já é a finalização do arco, né? Eles vão lutar contra Hades, né? Primeira temporada. Segunda temporada também tá aqui, ó. Cavaleiros de Odin com a Hades. Terceira temporada. Beleza? Galera, eu achei top. Aqui, Cavaleiros de Odin com a Saga de Hades. Muito top. Muita gente reclama da qualidade, reclama de alguns furos de roteiro, algumas coisas. Mas, galera, é um arco mais sombrio. Essas três temporadas. Traz o desenvolvimento das armaduras. Aparece os Cavaleiros de Ouro, sabe? Eu acho só que os Cavaleiros de Ouro são tratados igual uma bosta. Só isso que eu acho ruim. Ah, mas é porque no Templo de Hades eles têm menos poder. Os Cavaleiros de Hades têm mais poder. Sim, galera. Mas, ao mesmo tempo, poderia ter umas batalhas um pouco mais, né? Muito mais coreografada, podemos assim dizer. Aqui, galera, os Cavaleiros de Odin com o mito dos Cavaleiros Renegados, né? Quem quiser ver também. O Cavaleiro de Odin com a Alma de Ouro, tá? Aqui, galera, basicamente, eles vão voltar com os Cavaleiros de Ouro em um novo local. Onde eles lutam simplesmente para aparecer novas armaduras de ouro, né? E vender boneco. Muita gente zoa isso, mas é verdade que eles fizeram dessa forma mesmo, né? Para vender mais boneco. Porque eles queriam mostrar as armaduras divinas dos Cavaleiros de Ouro. Porém, galera, a cena não é ruim. Tanto que ela é 3.7. Não chegou no Ego Sentia, achou que é 2. Ela é legal, galera. Dá para assistir tudo. Muita gente critica, mas eu gostei, tá? Não é ruim, não. Pode assistir que eu recomendo. Mas não é aquela coisa de outro mundo, tá? Depois a gente vai aqui, ó. Cavaleiro de Odin com o filme, Prólogo do Céu. Esse é um filme estranho. Quando eu vi, eu achei meio estranho. Se ele já aparece ali cair. Eu sei que tem história, tudo. Que ele foi atingido pela espada de Hades, aquela coisa. Mas eu acho, sei lá, foi muito mal contado. A qualidade de imagem foi boa. Tá? Gostei. Depois disso, a gente cai muito. Vai para Ômega, né? Primeira temporada, segunda temporada. Ômega, basicamente, acontece depois de vários anos. Aí o Céu já tem armadura de Sagitário. Vai ter outros cavaleiros que vão reaparecer. Só que o grande foco é os cavaleiros Ômega, né? Que é os mais novos, a nova geração. Galera, eu não curti muito, não. As armaduras parecem de borracha. Não tem aquele peso de morte tão grande. Ah, tem cavaleiro que morre. Sim, mas o jeito que acontece, ele é muito infantil. Entendeu, galera? Não gostei tanto desse arco. Tem alguns cavaleiros que é legal. Que é aquele amigo do Shiryu, o irmão, né? Que fala que é irmão, assim, que conviveu junto em treinamento, né? Que aparece, tem outros cavaleiros. Mas fora isso, tipo assim, Ômega é meio ruim, galera. Não gostei muito, beleza? Ficou muito infantil. Depois disso, a gente tem agora, se você quiser estar assistindo, se torturando, vai ser Cavaleiros do Odigo, Além do Santuário. Tem no Prime Video aqui, tá? Pra você estar assistindo. Eu, particularmente, não gostei. Eles vão recontar a história do Santuário. E, tipo assim, com a qualidade de imagem legal, onde as armaduras, elas ficam dentro de um pingente. Eu acho, se não me engano, é muito ruim. Aparece o Seiya com a armadura de Capricórnio ali. Só que a armadura de Capricórnio, ela tem quatro patas, cara. É bizarro. Não gostei desse filme. Ficou muito estranho, tá? Depois, a qualidade cai ainda mais, né? Que eles tentam fazer, é... Rebutar a série ali do início, né? Em Cavaleiros do Odigo, na Netflix, que eu costumo chamar. Vai ser essas duas temporadas aqui. Galera, ficou horrível, horrível. A qualidade de imagem nem é tão ruim. Só que, tipo assim, o enredo que ficou ruim, galera. Ficou muito ruim o enredo. Eles colocaram o Shun como mulher. Ah, mas é representatividade. Pô, cara. Tinha a China. Acho que é a China que chama de cobra, né? Tinha a Mestra do Seiya. Tinha a Atena, que é a protagonista, cara. Ela é a deusa Atena. Como que não tem representatividade? Ah, mas nos amigos ali do Seiya, tinha que ter uma mulher também. Cara, não precisava. Entendeu? Acho que ficou estranho, porque você acostumou com a figura do Shun de um jeito. Depois muda e fica estranho. Pelo menos eu. Então, tipo assim, ficou muito estranho. Não gostei. Não somente por isso. A história é ruim. Se fosse só isso, beleza. Mas não é. Ficou muito ruim. O Seiya parece um bocóió. Ele não leva as coisas muito a sério. Muito paia. Depois ele conseguiu cair mais a qualidade com essa bosta desse filme aqui. Cabeza Zodíaco. Não veja. Ok? Muito ruim, galera. Muito ruim mesmo. Muito ruim mesmo. É um filme live action que eles destruíram o Cabeza Zodíaco. Eles pegam e cagam nele assim. Passou bosta. E jogou fora. Ah, eu gostei. O problema é seu. Eu não gostei. Tá aí a ordem cronológica. Se você quiser assistir. Eu recomendo que você não assista esses quatro aqui. Esse aqui até dá pra assistir, galera. Foi o início da decadência. Beleza? O resto você assiste. Ah, Ricardo. Se a gente achou e ômega assiste, também dá pra assistir. Vai ter uma nostalgia legalzinho. Agora só esses três últimos aqui. Principalmente últimos. Esse aqui é a tortura total. Tanto que a nota dele representa ele. Ó, dois. Deveria ser um. E o resto aqui é... Isso aqui é pra criança. Se você tem filho e quer mostrar pra ele que é o Zodíaco, mostra esses dois aqui. Porque a qualidade é boa. Então talvez você quer mostrar pro seu filho pequeno e não quer assistir aquela qualidade ruim. Eu preferiria assistir o ômega com seu filho. Tá? Se você tem criança. Link na descrição do Prime Video pra assistir Cavalês Zodíaco. Deixa o like. Se inscreva no canal. Desabafa a sua opinião aí. Até a próxima o quê? Fui.